Bom dia a todos! Mais um dia para nós responsabilizarmos pela nossa existência, dentre o aprendizado que todos nós precisamos ter para continuar, do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier. Reflexão do dia, dever e trabalho. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove a tarefas consideradas maiores. A câmera fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim em tesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação de complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Vamos pensar que quando nós estamos trabalhando, a primeira pessoa a ser beneficiada somos nós. Bom dia a todos!